Vamos falar da pesquisa da consultoria Quest, que mostra o ex-presidente Lula com enorme chance de vencer já no primeiro turno. Foi encomendado pela Genial Investimentos, é uma pesquisa séria. Na pesquisa estimulada, o presidente Lula aparece com 52% de votos válidos no primeiro turno. Os outros sete candidatos somados deriam 41% das intenções de votos. Portanto, ele ganharia no primeiro turno. Lula, agora vamos no primeiro turno, como ficaria? Lula com 45%, Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro 9% e Ciro Gomes com 5%. A brincadeira que se faz nas redes sociais é que a inflação conseguiu passar o Moro, o Ciro Gomes, o Dori, e está encostando daqui a pouco no Bolsonaro. Segundo a pesquisa, Lula vence todos os concorrentes também no segundo turno. Ele teria 54% dos votos contra 30% do Capitão Corona. 50% contra 30% do Sérgio Moro. E 52% contra 21% do Ciro Gomes. Agora uma coisa muito interessante que é a rejeição. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. Campeão de rejeição, alô, alô Brasil, é o Capitão Corona. Com 66% dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum. 66%. Em segundo lugar está o governador Igomadinho de São Paulo, João Doria, 60%. Em terceiro, garoto, Moro com 59%. Ciro Gomes, não, 59% e o Ciro com 58% e 4%. O presidente Lula está em quinto lugar com 43% da rejeição. Foram ouvidos 2 mil eleitores de forma presencial. Quer dizer, o campeão da rejeição, não era para mim, eu acho até pouco, 66%. Deveria ser muito mais. Mas tem aquele gado que ainda resiste, que fica mugindo por aí, né? Mugindo mito, mito, mito. Alguns deles ainda irão se convencer. É, mas estão custando a se convencer.